O projeto da escola que concorre à premiação é Luz, Câmera, Emoção, Processos Criativos com Cinema na Infância. A ação foi conduzida pelos dois pedagogos Rivaldo Bevenuto e Daniele Medeiros de forma interdisciplinar. O núcleo da UFRN, que trabalha com o ensino, pesquisa e extensão, incentiva, desde a primeira infância, as crianças a demonstrarem os seus próprios interesses nas áreas do conhecimento. Foi o tema de pesquisa da turma nesse ano, que era o cinema, e como produto de todo o processo investigativo e pedagógico, eles produziram os curtas-metragens e a gente pensou que seria uma oportunidade de compartilhar essa experiência e inspirar outras práticas também inovadoras, criativas no ensino de arte, tendo a infância como protagonismo, a criança participando de todo o processo investigativo, produtivo e criativo. O professor conta que como o interesse pelas mídias digitais e a curiosidade por cinema estavam próximas da realidade infantil e do seu imaginário, conduzi-los para esse universo tem sido uma experiência enriquecedora para todos. Fizemos esse trabalho durante todo o ano letivo, de uma forma interdisciplinar, teve esse cunho muito forte na arte, mas a gente dialogou com a língua portuguesa, na produção dos roteiros, das sinopses, com a história, a construção da linha do tempo da história da arte, da história do cinema, com as ciências também, com a questão da ótica, então a gente foi investindo em várias áreas do conhecimento, permeando o cinema como fio condutor. Na primeira colocação, o professor responsável receberá um valor em dinheiro, além de um certificado e a gravação de um documentário sobre o projeto, um incentivo a mais para quem fez parte do projeto e para os futuros alunos. O NEI como um colégio de aplicação, uma escola de inovação pedagógica, está sempre apresentando suas práticas, como práticas inspiradoras, inovadoras, então para nós participar do prêmio também é uma oportunidade de apresentar o nosso trabalho à comunidade geral e dessa forma também no âmbito nacional, porque é um reconhecimento. O projeto Arte na Escola Cidadã é considerado o principal concurso no país voltado para a arte e educação. O projeto NEI, que concorre ao Prêmio 2022, ocorreu em 2019 e contou com a participação de 20 crianças do terceiro ano do ensino fundamental. Arthur Chacon é um desses alunos e participou do curta O Sumiço de uma Bola. Ele conta como foi bom participar de todo o processo de gravação, junto com seus colegas de sala, até a finalização do filme. Eu sempre tive um interesse pelo cinema e pela arte e o NEI incentivou isso. Aí com isso a minha turma e eu decidimos ter um tema relacionado a isso também, que seria cinema e fotografia. E com isso a gente começamos a ter ideias, dúvidas sobre o tema e criamos o curta. Fizemos o roteiro, a atuação, fizemos o figurino, fizemos uma boa parte do filme. Fizemos o roteiro, a atuação, fizemos o roteiro, 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 f